O evento em comemoração aos 90 anos da instituição da justiça eleitoral no Brasil lembrou os grandes avanços e inovações eleitorais como o estabelecimento do voto secreto e o voto feminino Na ocasião foram entregues medalhas de honra a pessoas que contribuíram para o aperfeiçoamento do sistema eleitoral Anteriormente o processo eleitoral era conduzido pelos governos a partir da revolução de 30 então se entrega esta missão ao poder judiciário brasileiro e se o faz através do decreto do presidente Getúlio Vargas no dia 24 de fevereiro de 1932 Esse decreto instituiu o primeiro código republicano código eleitoral brasileiro A ira se autoriza a mulher a votar ela adquire a sua cidadania a partir de então Estamos comemorando portanto 90 anos da instituição do poder judiciário eleitoral no Brasil e também a instituição do voto, a autorização legislativa para que a mulher pudesse votar no Brasil A importância da mulher no cenário político e eleitoral foi um dos pontos abordados pela homenageada Lilian Martins presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí que ressaltou o crescimento do protagonismo feminino nestas áreas Nós somos bem mais da metade dos eleitores, ou seja, dos votantes do nosso país então não há justificativa para que cada vez mais, de uma forma simplista se entenda que a mulher, a participação da mulher não é uma coisa comum Então assim, o sistema patriarcado que ainda hoje vige no nosso país a construção social da diferença homens e mulheres isso aí ela implica e ela decide desfavoravelmente a mulher hoje participar das eleições eu nem diria participar, mas participar em condições de competição com os homens do nosso país aos poucos está mudando essa super representação tanto a nível federal quanto estadual e municipal ela tende a se modificar a partir do momento que haja uma conscientização e as mulheres não estejam só presentes, só para fazer de conta que elas possam realmente ter decisões e possam decidir lá na ponta o que representa aqui no início a importância das mulheres no sistema eleitoral do nosso país O aperfeiçoamento do sistema eleitoral e o combate às fraudes são frutos da atuação da justiça eleitoral ao longo dos anos Ideais como este foram celebrados pelo presidente da OAB Piauí, Celso Barros Na ocasião, o homenageado falou sobre a construção de um processo eleitoral seguro e o papel da justiça eleitoral no exercício da democracia A justiça eleitoral do Brasil e do Piauí, ela tem uma estrutura condizente com o tamanho que são as eleições brasileiras Agora nós teremos eleições de deputado estadual, deputado federal de senador, de governador, de presidente da república e a estrutura da justiça eleitoral evoluiu muito com o passar dos anos Antigamente nós não tínhamos confiança nas apurações nós não tínhamos confiança sequer dos locais de votação os eleitores, eles se sentiam de certa forma sem saber até mesmo o resultado do seu próprio voto Então com o passar dos anos, saindo da época do mapismo com a democratização e com a sistematização de urnas eletrônicas isso dá mais confiança para que realmente as eleições transcorram dentro da liberdade do eleitor e da confiança dos resultados Obrigado! Obrigado!